...e a história toda. É mesmo? Ah, não vejo a hora de me deleitar com as suas visões revisionistas da história e da arquitetura de Asgard. Esse é o Palácio de Odin? Palácio, você acha que o pai de todos tem que se exibir como se fosse um chefe mortal? Acho que não. Essa é a grande morada que o pai de todos construiu com as próprias mãos. Sinto muito ser uma decepção para você. O poder de verdade não tem que ser ostentado. Ele se mostra no momento certo. Não concorda? Aí, cabeça de metal! Trouxe um boneco de treino para vocês. Achei que a gente ia até Odin. Acontece que você tem situações estranhas no ir. Então, eu não vou deixar você chegar perto do Palácio de Odin. Ah, muito? Vendas e Zoltes é uma perda. Que coisa que os Yordian tenham perdido todas as delas. Ó o garoto! É isso que ele merece! Ah! 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 Isso aí! Mostra todos os estruizinhos idiotas. Mexa! Bom, já estou entediado. Olha quem é o próximo. É mesmo deixar o Pai de Todos esperando? O engraçado é que... Sim, eu quero. Na verdade, é tudo que eu mais quero. Como é que ele faz isso? Ah, flechinhas! Que medo! Você não vai me impedir de ver o Odin! Ah, você vai ver! Sua cova! O que? Isso nem faz sentido! Oh! Nem chegou perto. Oh! Essa foi especial. Espero que não seja o último truque que você tem. Claro! Totalmente inútil. Pode continuar. É só isso? Você só vai me mostrar isso, YouTube? Ih, nem isso deu certo. Agora sim eu me perdi. Nossa. Eu tenho que te falar uma coisa, Loki. Eu estou muito decepcionado. É melhor você ficar no chão. Que ótimo. Sai fora. Gostando ou não, ele é convidado do Pai de Todos. Eu estava mesmo sentindo o fedor. Mais um passo e isso não vai ter um final feliz pra você. Ah, é? E como é que você pretende me impedir? Olha nos meus olhos. Vê se adivinha. Você é doente? Loki, você veio. Eu me sinto honrado. Estou vendo que conheceu o Randall. Ele lê mentes pra mim. Esse moleque mente, Pai de Todos. Esse rapaz, meu convidado, está coberto de lama. Pode explicar? Ele vai trair o senhor. É verdade, Loki? Você quer me enganar? Ah, estou só brincando. É claro que ele vai me trair, Reim... Reimdall. Por que mais ele viria? Não tem motivo pra confiar em mim. Ainda. Ele tem perguntas importantes. E eu tenho muitas respostas. O que foi? Pode ir. Vai? Com prazer. E você? Passe a limpar. Mas, Pai de Todos. Oh, não. Se a vó... Randall, dá pra relaxar? Você pensava em me matar logo de cara? Viu? O que? Isso não basta pra você? Cai fora daqui. Ele é difícil, eu sei. Perceptivo, mas... Às vezes esquece de pensar. Sabe? Eu tenho coisas pra fazer. O que o seu pai disse quando você contou que decidiu aceitar o meu convite? Eu... Acho melhor não falar do meu pai. Tão bem assim? Não é culpa dele. Com a minha ex-mulher e meu ex-empregado insatisfeito, ele não deve receber opiniões muito neutras. Mas você... Você é curioso. Cabeça aberta. Isso é importante. Rist, Mist, continuem. Finjam que não tô aqui. Sendo bem honesto, Loki, você tem sorte que minha oferta ainda esteja de pé depois que soltou o tiro. Mas acho que passar tempo com ele é punição suficiente, não é? Pelo menos o Mimir nunca perdeu o senso de humor. Enfim, isso tá no passado. Eu gosto de olhar para o futuro. Ei, ei, ei. Eu quero eles treinados, não decapitados. Mantenha abaixo do pescoço, pode ser? É isso que você faz quando não estou aqui? Pai de todos. Rainha Guinara. Os Enheriar já podem receber sua bênção. É pra isso que estou aqui, não é? Hum, parece que tem uma nova rainha valquíria. Grandes soldados esses Enheriar. Mas eles saem de Valhalla um pouco confusos. Eu faço o que posso por eles. Lembro quem eram em vida. Isso é importante, não acha? Noção de identidade? Dá sentido para as coisas. Próxima parada. Ah, os livros? Ótimo. Esses são pra ele. Eu sei que você é um leitor ávido. Essas são só umas coisinhas da minha coleção pessoal. Ah, valeu. Espero que não seja cheiro de cogumelos, Jorgen. Olha, eu agradeço pela proposta, mas não sei o que você espera de mim. Por enquanto, você é só uma visita, Logie. Um passo de cada vez. Firme aí, Carl. Mas com todo respeito, você tem que saber que eu vim pra estudar, não pra servir. A última coisa que quero são mais céus. Eu quero alguém com vontade, curiosidade, que tome a iniciativa. Mas que cara boa. É um assado? Mas por que eu? Porque sou parte gigante? Até aí o Thor também é. Erlan, tenta não dormir. Por mim? Tá bom. Mas... Olha, não pensa demais. Eu tô com um projeto que acho que vai te interessar. Uma grande oportunidade de aprendizado. Pra nós dois. E quanto a minha família? Meus amigos? Tenho que saber que ninguém vai se machucar. Por que eu machucaria alguém? O que eu quis desde o começo foi uma trégua. Lembra? Escuta, você já tá aqui. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Seu quarto tá perto. Meu quarto? Isso, bem aqui. Sinta-se à vontade pra ir e vir, pegar e fuçar no que quiser. Você não é um prisioneiro. E, mais importante, eu não sou o seu pai. Pai de todos, tem uma situação que você tem que ver. Sif, você não deu as boas-vindas ao nosso hóspede. Diga oi pro Loki. É ele? Aqui? No nosso lar? Que bom. Minha diplomata. Tudo certo em Nova Midgard? Os refugiados estão bem. A situação é com os anões. Aquela pessoa voltou. Sempre tem alguma coisa. Deixa os livros aí. Venha comigo. É... Logo ali. Pai de todos. Senhor. Chefe, quanto tempo? Qual é o problema? Nenhum se você quer construir armadilhas mortais instáveis. Eu aprovei os projetos pessoalmente e faz até muito tempo, aliás. Você acordou com vontade de ser um pé no meu saco? Quem é o garoto? Tá treinando ladrões? Sabe, Durlin, você fede a hidromel vagabundo. E olha que eu só estou te elogiando. Escutem aqui. Sou eu, a economia inteira de vocês. Quero que saibam que eu confio em vocês. Confio que vão me entregar as máquinas como prometido. No prazo, dentro do orçamento e, é claro, de modo seguro. Os anões nunca me deixaram na mão. E não vão começar agora, não é? Ótimo. Loki, estou tentando dar o fora daqui. Burocratas. Muito bem, menino. Vou deixar você dar uma visita. Quando estiver pronto para conseguir as respostas, me encontre na minha sala no fim do corredor. Ah, e não se esqueça de trocar de roupa. Ah, e não se esqueça de trocar de roupa.